Gustavo Lima posta foto rara, bem novinho, e deixa o web chocada com antes e depois. É outra pessoa. O cantor agitou seus seguidores ao postar uma imagem de 11 anos atrás, quando ele tinha apenas 20 primaveras, e um visual totalmente diferente do que exibe hoje, sem barba e sem o corpo musculoso que é uma das identidades atuais do artista. Entre aspas, há 11 anos, o tempo está voando, bebê, escreveu o cantor na legenda. Rapidamente surgiram vários comentários na publicação, cheio de brincadeiras e mensagens de internauta, surpresos com a diferença. Entre aspas, eu acompanhei essa época, parece que foi ontem, minha nossa, se surpreendeu uma. Envelhecer assim tá bom, declarou outro. Incrível como parece outra pessoa, comentou mais um fã. É galera, eu acho que Gustavo Lima mudou fisicamente e como cantor também, alcançando patamares incríveis e cada vez melhorando mais. E vocês, o que acham? Deixem aí nos comentários e não esqueçam de dar aquele like no vídeo para fortalecer o canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!